Eu fiquei surpreso, eu quero me limitar a dizer isso, que eu fiquei surpreso porque de fato eu não sabia da decisão dele. E a gente vem conversando sobre as principais questões estratégicas da campanha desde o começo. Eu digo isso com toda sinceridade e franqueza, porque vocês me ouviram quando eu cheguei no debate, tá certo? E eu sou uma pessoa transparente. Mas ele não estaria quebrando um acordo aí, prefeito, com a ligação PSDB, DEM? Olha, eu prefiro que essa resposta seja dada pelo próprio Zé Ronaldo. Eu não tenho aqui, repito, que exercer o papel de censor de ninguém, tá certo? O meu papel é estar na política para fazer o que eu acho melhor para as pessoas. Esse é o meu papel. Então, às vezes, eu repito, você está remando contra a maré. Você não precisa sempre estar remando a favor da maré ou a favor do vento, tá certo? Às vezes, não. Mas eu sei que o futuro reserva o reconhecimento para as pessoas que têm uma posição muito coerente. E esse é o meu traço. Agora, eu não vou permitir que, por isso, se instale uma crise aqui na campanha da Bahia, de maneira alguma, porque é mais importante do que qualquer diferença que eu tenha com o candidato José Ronaldo. A respeito desta posição que ele tomou ontem é o que nos une. E o que nos une é um compromisso comum de enfrentar o PT na Bahia e de lutar para, no próximo domingo, tentar vencer as eleições. Nesse sentido, a postura de Geraldo Alckmin, se eu faria alguma correção, você acha que ele precisava ter sido mais agressivo? Não é hora de estar fazendo esse tipo de análise. Nós estamos a quatro dias de uma eleição. Deixa passar a eleição, que aí sim a gente fará uma análise retrospectiva do que aconteceu, dos acertos, dos erros e do aprendizado que fica para frente. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Essa divergência acaba comprometendo a sua relação com o José Ronaldo para depois da eleição? Se comprometesse, eu não estaria decidido a continuar na campanha até o fim e, muito menos, convencido de votar nele. Eu não voto em quem eu não acredito. Está certo? Eu só voto em quem eu acredito. E autoridade para tal senhor tem, né? Pois é, eu continuo acreditando que o José Ronaldo é o melhor para a Bahia e vou firme até o fim com esse propósito. A carreata de Irecê hoje estava programada para o senhor ir? Não, eu estava programado para participar de um evento ao lado do ministro da Educação em Irecê, como participei ontem em Candeias, está certo? Porque o ministro teve que retornar à Brasília e teve que cancelar a agenda em Irecê. O que me motivaria ir a Irecê era isso. Tanto que eu iria voltar mais cedo de Irecê para cumprir a agenda na prefeitura, que eu tinha uma reunião importante hoje para discutir uma questão de transporte público, que a gente está aí em decisões importantes para tomar. Então eu faria um bate-volta em Irecê apenas para tratar da faculdade de medicina, que nós ajudamos com a autorização do ministério para o município de Irecê. Na medida que o ministro teve que voltar para Brasília, é óbvio que não tinha motivo para eu ir a Irecê, porque nem daria tempo de eu participar da carreata, que era depois desse ato com o ministro.